E... começou mais um vídeo de super auto... tá gravando, tá gravando Essa semana eu não sei o que nos aguarda A semana passada foi muito boa, mano Muito boa no sentido de que foi muito ruim Porque tava muito fácil Você conseguia pegar uns bichos 50-50... tu terminava o jogo com 3 50-50 E só tinha um jeito de ganhar Que era sanguessuga Camelo e talvez Um elefante aí no meio, né Agora, essa semana, vamos ver O que a gente tem que é ganhável Pavão é uma criatura interessante Que ela vai longe Nossa, o que fizeram com o peixe tropical, mano Ele era mais legal antes Pulga Não sabia da pulga aqui É um bicho novo, mas parece que é um bicho também Que pode ir longe Ovelha, será que vai ser meio de sumon essa semana? Lince, adoro lince Pode rolar minhoca? Pode? Tem maçã Tem que mais? O avô é ruim Ah, waffle mais vaca É isso que eu quero, mano Putz, é essa a build Acabou O resto é resto Eu vou ter que chegar na vaca pra comprar Waffle E vaca Foda-se Se eu chegar nisso Eu tô mega feliz E minhoca? Não, a minhoca não comba com isso O resto vai ser quem chegar Eu não gosto da pega Apesar do pessoal gostar bastante Grita, peixe É bem mais da hora Vai você Eu vou pegar a pega Pegar a pega E paciência Não foi dessa vez Priorize as habilidades Inimigas aleatórias Ah, pra ser snipado, né? Isso é interessante Vamos ser os clones ingênuos Aquele clone Porra Você encontra ele e fala Mano, tu é meu clone Tipo, dentro você sabe Que porra Ele que é o clone Ele era assim Ah, mal otário Aí você foi feito de mim Você foi feito tipo Do meu esperma Será que eu conto pra ele? Será que vai ficar feio a situação? Que isso, cara? É tipo eu Só que mil vezes melhorado Não gostei Agora eu gostei Só que vai Cara, a gente vai ter que fazer De uma forma esquisita Isso aqui Calma Vai ter que ser isso, né? Vai ter que E a formiguinha ainda Pô, tem azulão Tem formiguinha Eu comecei com uns bichos muito ruins Espero não perder essa Senão a situação vai ficar bem feia Aqui pro meu lado Vai ser uma formiga na frente? Não O cara tem o mesmo time que eu Só que melhor É, né? É meio que isso Empate Pelo amor de Deus Graças a Deus Eu diria Recebi minha vida de volta Todo mundo ficou bolado Me dá um bicho bom Dory Antes de atacar Use dois trompetes Para dar Mais seis de vida Tem alguém que dá trompete Essa semana? Não, né? A gente tá mal dos trompetes Use um trompete também Cara Tem essa porra Tem o Gnu Ele usa trompete Quem que vai dar trompete Então, mano? Não tem cereja Não tem Tem ninguém que dá trompete É isso Que bosta de bicho Que me deram É meme Peixe dourado Resulta o preço de dois Acho que eu pegaria um peixe dourado O que faz o coala mesmo? Mais um de ataque Mais um de vida Ativa uma vez por turno Ah, o coala é legal Com o Biz Bizão? Bizú falou É o Bizão Cinza Qual que eu tô pensando? Não Bizão marrom Não tem essa semana Ele é Três ou quatro Ou é dois Ele é dois Quando o Dodói Sei lá, mano Acho que só vou girar E tentar pegar uns levels aí Nocaute a 12 Um trompete Também não gosto Botaria a formiga no tre... Ah Já sei A gente vai fazer isso Aqui Certamente Guardaria a formiga Colocaria um osso na formiga No próprio... Legal demais Porra, perfeito Colocaria uma maçã No pavão Pena que eu só tenho Nove de ouro Dez de ouro Eu não tenho quinze Pra fazer tudo isso que eu quero Nossa Entrou um... Pentelho Na minha garganta Mano Tamo com um time bonito, hein Queria falar nada Ó Se liga Nelson O que eu faria Esse turno Eu dou isso pra formiga Porque eu quero level ups no próximo Acho que eu faço isso E isso E a gente vai ter comidas melhores no próximo Do que essa maçã Merda E a gente upa o pavão Pra ganhar uma criatura de nível 4 O pavão não vai fazer muita diferença Ah, eu devia ter deixado a formiga Dar o negócio pro pavão, né Hum Mas isso foi bom pro meu lado Marromenos Só que não muito Só que foi Ganhei Por causa da formiga 2 Formiga 2 é um bicho bem arrombex mesmo Não tem nem o que falar Legal Hum Amigos invocados Cada um esteja fora da batalha Mais 2 de ataque Mais 2 de vida É bom pra pivotear E eu vou pivotear daqui a pouco Pra vaca Pra topeira Como é que é? Ativa Quantas vezes eu quiser Tipo, o bicho já chega forte aqui, né Acho que essa é a ideia Posso fazer também é Tirar Acho que eu colocaria uma pulga Nocauteado Enfraquece o inimigo com mais vida E depois quando ela vai upando Ela Os 3 inimigos com mais vida É legal pra tirar item Acho que eu vou na da pulga mesmo Deixa eu vou nessa Daí eu faço isso aqui Legal E daí eu faço isso aqui E eu quero upar você? Quero Até quero Porque pode ser que venha uma vaca Eu Devia ter colocado um alho No pavão, né Seria interessante Vamos Nelson Esse é o time Não sei se tá muito certo aí O jeito que ele tá colocado Mas... Ah, vai funcionar Vai funcionar Tá de boa Tá de boa Ele tá enfraquecido Foi Um... Nocaute duplo Mais um de vida A inimigos adjacentes Gosto Eu acho que eu vou pegar Meu level Gosto do falcão É... Coloco você Tiro você Ai, mano O falcão é melhor do que a pulga A gente tem que ser sincero Sobre isso Coloco você Você vai buffar isso aqui A formiga paciência Vai ter que ficar aí Você come isso Pavão 3 Não seria horrível Até certo ponto do jogo E você dando vida Vai ajudar o pavão Pavão ele tem que ter bastante vida Porque o ataque ele consegue sozinho, né Hum... Isso foi ruim Mas foi bom ao mesmo tempo Não foi bom Né Ok Vai pavão Vai pavão Empate novamente A gente não consegue sair daqui, né Ah, mano Quer saber de uma coisa O time vai ser... Eu vou ter que vender essa formiga, mano Não tem condição, não Aqui Eu vou fazer o seguinte Ah O lince vai ficar Mas antes eu quero fazer isso aqui Topeira Praplau Beleza Vazou Lince Colocaria também Ele recebe o negócio Come um abacaxi E upa Meu pavão Que é ele que tá segurando a equipe Não vai ter vaca nenhuma, né Eu vou fazer um time de snipers Aparentemente E você Vai dar aqui Pra esses dois Essa é a ideia Pro pavão, né É melhor que deve Você vai sair logo, logo, tá Não tá fazendo muita coisa pelo time, não E eu precisava de mais levels no meu time Pra esse lince ser funcional Nossa, mano Como é que o cara tem um time tão forte assim? Não, foi forte Forte pra caralho O time do cara Sem condição Você vai embora também, Lagosta Só tô esperando o momento correto E o momento correto é agora Pra fazer isso aqui Né Level up seria interessante Na Dory É... No pavão Talvez Não nesse turno Eu acho que eu vou congelar Congelar Giro mais uma que eu posso E coloco Uma segunda Dory Eu sou insano? Não, eu tô com bastante vida Eu tô com quatro vidas ainda Pra pivotear legal, né É isso O pavão ganhou dois de vida esse turno Legal Ah, foi uma boa Eu dei uma disruptada aí no cara, né Hum, isso foi perfeito Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Empate novamente Eu não consigo sair Mano, eu só tenho duas vitórias até agora Tá Vai ser assim Assim Vem o mamute Vai ser assim Já vali no cauteado Mais um de ataque Mais um de vida Há amigos aleatórios Para cada três de ataque Que possui Ah Eu gosto até, mano Né É um bicho interessante Porra, vamos brincar com o javali A gente guarda isso Guarda isso Melhor do que o mamute Guarda isso que a gente vai ter levels Pá, o tubarão é foda também Tem alguma coisa que tá dando ataque aqui Sushi A coxa Porra, o javali que vai ter que ser bufado Talvez ele com azulão seria uma boa, né É, a Dory não tá num lugar tão bom assim O javali é pra ser nocauteado mesmo E ainda assim ele vai sobrar com um de vida Que vai ser excelente Plau Mais três Ah tá Ele deu mais três Mais três pra galera Ah Eu achei que ia ser empate Não foi Merda O cara tinha um azulão gigante Opa Opa Javalizão E a gente deixa você guardado ainda O javali podia comer uma p... Não, ele vai comer um bife, né Não, ele vai comer um cogumelo Certamente que vai ser isso Ele não é tão bom assim o javali Mas... Sei lá, mano Vamos ver até onde ele chega Legal que já tirei duas criaturas dele Inclusive uma delas foi a Puga Ele também me snipou pra caralho Passou vida pra geral Ganhei Nice Ganhei Eu tô com três vitórias só, mano Acho que eu não vou chegar lá, né É... Come isso Come isso Você Não, come isso Come isso Adore Ela vai sair, velho Vai sair já já Biluga é um bicho bom Também Mas... Não sei o que eu quero na real Ok O javali Ele tá dando quanto aqui, mano Ó Capaz que ele até não cautei esse cachorro Valeu Nossa, mano Quase que foi bom Putz Tá um bom time Assim, eu dei uma certa sorte Mas é um bom time É um one-up? Será? Desperta como um barra um Após... É, um barra um não vai fazer diferença pra ele É melhor que ele coma isso mesmo Quem vai entrar no seu lugar, Dory? Husky Mais um de ataque, mais um de vida aos amigos Sem efeitos de comidinha Hum, se eu tivesse pensado nisso antes, né Esquilo Não Ah, cobra Amigo à frente, ataque Causa 20% do ataque Amigo nocauteado Mais três ataques Mas não, amigo aleatório Tá, e seria bom com um time de summoning, né Vou pegar o sushi enquanto isso Pegou logo em você que eu não queria Cara, dois dodóis Mais doze de ataque Tem alguém que tá dando Antes de atacar usa quatro trompetes Mais dois de vida Talvez o tigre branco Junto com o falcão Ajude bastante Dragão de komodo Pode ser uma boa também, velho Porque eu não me importo muito Com o jeito que minhas criaturas estão Mano, esse aqui agora ficou bom Para cada três de ataque Ele vai dar Para cada três de ataque Ele dá mais dois Ele tá dando mais dez Mais dez no geral Interessantíssimo Gosto, gosto Tiradori Acho que vou colocar a topeira também É, pode ser Ainda tenho três turnos pra jogar aí Meu time não tá mega forte Talvez se eu upar esse lince Hum Mano, estraguei o time do cara O tubarão ficou gigante Tá Isso É meio óbvio Só acho que Vai depender se o tubarão Vai ter dano suficiente Pra matar Ai, teve Não, não teve Por causa Nossa, isso foi perfeito Não teve por causa do Do alho Cara, que delícia A gente não tem limão Essa semana não, né Tiraria você Tá dando mais dois Mano, mas isso aqui Acabou de me salvar, né Porra Mas acho que sim Daí, primeiro coloco isso Depois isso Depois eu vendo Daí, o que faz o hamster? Atualização Mais um de ouro Ativa duas vezes por turno Eu vou usar isso, né Seria? Ah, acho que não seria bom não Eu upo o falcão Pra coisa E coloco o dragão de comodo E esse é o time E eu acho que Eu me importo um pouco Eu me importo um pouco Com a posição Por causa do javali Mas eu não me importo tanto Desde que o javali Não fique em último E ele não vai ficar Porque o dragão de comodo Tá em último Tudo bem Né A águia aí na frente Destruiu o link dos caras E ainda vai levar mais um O cara tem um dragão de comodo Gigante A gente tem o mesmo time, né Só que tudo bem Porque eu ganhei Eu vou manter o dragão de comodo Hum, vaca Porra Será, mano Óbvio, né E depois se vier outro dragão de comodo A gente pega Se liga, Nelson Vai ser assim Aqui Né Sai Daí Use quatro trompetes também Não, uma bosta Daí você come isso Cara, você tem que ficar com muito ataque Vaza a vaca E volta o dragão de comodo E Eu giraria Eu iria atrás Não, eu vou girar Porque eu acho que é melhor Ganhar level aqui Do que É Tá bom Melhor que pão com bosta Dragão de comodo Poderia ter o Poderia ter o pado Não Eu podia ter guardado aquele frango Né Eu caguei também Tá Ok Esse povo vai ser um tanto problemático Um tanto pneumático Não Porque tem o falcão gigante atrás Que veio pra empatar Eu gostei do javali Mano Criatura bastante interessante Aí É A gente pode tentar dar uma upada nela Waffle Ativa habilidade de compra Alguém tem habilidade de compra? Não Só funciona com a vaca mesmo Né Colocaria uma pimenta em alguém? Acho que não, velho Acho que sou mais chocolate mesmo Eu sou mais, na real, isso aqui No próximo turno a gente upa com esse chocolate E sushi também? Não Tá bom assim Beleza Deu mais um, mais um Ele ficou um tanto na frente É interessante dele pegar no pavão Sim, mas não é necessário Não gostei disso Por favor, não acertem o Boa Perfeito Eu acho que a gente leva Um, 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 um Calma 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 Empatado Por que ficou tanta informação na tela assim? Tá gravando? Tá Eu sempre me pergunto isso, né E o som do jogo parece que tá meio alto Também Javali Três Agora o bicho vai pegar Como diria o cara do começo da música do Tropa de Elite Come o abacaxi também, que você não tá fazendo nada E vamos no Nelson Tá Dragão de Comodo Gigante Espero que ele não seja snipado Se ele for snipado, fudeu Acabou o meu time Ele não vai ser snipado Porque os caras nem tem snipers Tudo bem Tudo bem Até o momento Cara, acho que tudo muito bem, na real Esse tubarão, ele não tem como sair de 50 a 50 Acabou E ainda tinha o dragão de comodo gigantesco 36 barra 36 Quando o jogo te dá uma vaca E você só tem um dragão de comodo aqui Você pega uma vaca, né, mano Tipo, ele não tá fazendo muita coisa, esse dragão de comodo Ele foi bom enquanto durou Mas meio que é isso Amigo nocauteado Mais três ataques Mas é Um amigo aleatório Porra Até que é Sei lá, vou girar Vai que vem mais vaca, né Quem que eu quero que upe aqui A vaca Posso dar isso pra alguém Macaco Mais javali Porra, não vem mais vaca, né Não vem nem umas comidas Boa Essa vaca vai ficar aí Eu vou tentar upar O lince Porque o lince quando upa Ele atira em mais gente É isso? Causa dano igual a soma dos níveis Todos os aliados A três inimigos aleatórios Sim, o lince vale muito mais a pena Do que o falcão O falcão tá num lugar Ele tinha que ter ficado atrás Pra matar tubarão, né Mas tudo bem Não mudou nada aqui Ok Caralho Isso foi meio zoado Isso foi total zoado Hum Tá, foi uma boa derrota Ainda posso perder duas E eu tenho que ganhar Mais três Fim de turno Mas eu já tá ganhando Os amigos sem alimentos Acho que vou tacar O dragão de comodo de volta, né Eu vou tentar girar Vai que vem vaca Vai que vem alguma coisa boa Tigre Branco com lince Essa é a real, né Ele dá mais três de experiência Eu acho que eu sou mais Pegar no lince mesmo E você ficar no fundo Pra matar tubarão Não vou precisar de um tigre dois Eu quero comidas agora Esse é o ponto, né De resto, tá todo mundo upado Eu espero que o tigre Que seja antes dele Não, não vai ser antes dele atirar Óbvio, né, mano Caguei Esse tigre não serviu de nada Mais um aliado aí dos Do javali Amigo dos javalis Tô com oito Tem peru essa semana Dá pra fazer um time de invocação Interessantinho, hein Acho que eu coloco isso em você O tigre não tá fazendo nada no time Eu guardo um bife E tento colocar alguém Bom Ou não ruim O que que poderia ser aqui? Tipo a cobra, talvez, né Outro falcão? Pode ser Pode ser Sei lá E mais um lince aqui A gente ainda pode perder mais uma Colocaria um bicho com uma carne Que ele tira alguém da frente Ai, vai me matar? Espero que não Matou Feira da pita, hein, velho Ok, tudo bem A gente levou Essa beluga tá meio feia Que isso, mano? Nossa, que cara Feio lá da pita Eu quero fazer esse time depois Ainda posso perder mais uma Tá tudo sobre controle, eu acho A gente junta isso aqui E a gente vai fazer o Conseguinte Polvo E com carne E a gente guarda isso E reza pra empatar E esse é o time, mano Vamos tentar sniper uma galera da hora Espero que você sobreviva Ai, ai, ai Por muito pouco Não Ele vai morrer Tá bom Tipo assim, não tá bombom Mas tá bom Empatadinho o BR Continuamos no jogo Falcãozinho Você vai bater 3? Queria um chocolate, hein, mano Eu vou tentar girar Pra bater esse falcão no 3 Ou lince no 3 Vai ser mais importante Do que essa carne aí E o falcão no 3 Espero empatar de novo Lince no 3 Vai fazer um belo de um estrago Agora, não vai não? Plau Plararau Legal Não foi um grande estrago Como é que o cara tem umas lagostas tão fortes, velho? Eu não entendi isso Não, não dava pra ter ganho Que porra de time é esse, velho? As lagostas, elas Ai, que da hora esse chapéu que eu ganhei, velho As lagostas Basicamente o cara colocou Ele colocava uma lagosta aqui e outra ali Outra aqui e outra ali E ia juntando E elas sempre tinham mais 2, mais 2 Era isso? Sei lá Eu vou tentar fazer o time de invocação agora É... Vender e invoca uma chinchila leal Colocar o azulão Besouro Com só mais um bichinho Até que é bom o besouro E é isso aí Pronto, já veio duas coisas boas Esse é o time Azulão Manda ver Vamos ser Os... Filhotinhos esféricos Tá ligado? Aquele filhote de porco espinho Que fica bem enroladinho Eu não sei se fica na real Pode ser uma informação falsa essa Esse cara me estragou, hein? E mesmo assim a gente empatou Bem o começo é assim É... Entra você Entra você Não teria problema de colocar essa formiga Mas um level up seria melhor Vamos na formiguinha E... Esse é o time Azulão Taca no próprio azulão, mano Que isso Eu gosto de manter o azulão até o final, tá? Ela é uma criatura interessante Até Repare no até E a gente tem nossa primeira vitória Nesse ponto aqui Legal Podia estar pegando o grilo, né? Oh, me dá um bagulho bom Gosto Gosto da Dory no começo Faria isso aqui até Porque o azulão possivelmente vai ficar um bom tempo aí Formiga é um bicho bom É Mas eu não quero ela Tem esse pequeno ponto Tiraria a chinchila pra colocar um peixe dourado Ainda mais porque ela me dá uma grana Colocaria um flamingo até no lugar da formiga, eu acho E é isso aí Ou um guaxinim também é uma criatura boa, né? Poderia entrar no lugar do besouro Por enquanto vamos Nelson aqui Quem que ajuda na invocação? Gaviota A ovelha Eu vou precisar dessa ovelha Se não ganhar a ovelha Não vai ter muita condição, não Vocês que vão segurar meu time, mano? Porra, espero que não, velho Senão a coisa vai ser feia Ok Por enquanto teve ataques perfeitos E a formiga foi em último, né? Grande gênio aqui da matemática Por quê? Misa da batalha Mais um de experiência Ao amigo bem à frente Vai embora, formiga Eu te odeio Não quero você Não quero tatuzinho também Quero você, upado Saguim imperador Compraria ele por um preço mais barato E Come aí Que a gente vai deixar esse bicho da hora Você vai pegar três eventualmente Cara, o Saguim imperador é foda, mano A gente precisa bater dois nele Essa é a única estratégia necessária dele Pra gente fazer um bagulho grande Pra ele funcionar Só que se a gente não bater dois Ele meio que não funciona Então tem essa tristeza aí Ganhamos Ok Ele tá mais barato até Então sai o peixe Dourado Deu um arroto aqui estranho Legal Legal Isso foi perfeito Pro meu lado Gaviota Até poderia ser uma boa pessoa Nesse time Mas Não quero Come isso aqui Você vai dar pro pug Eu não quero pegar esse pug E é isso aí Não Você podia ter dado pro Saguim imperador Eu podia ter deixado o peixe tropical Bufando o Saguim imperador Né, mano Em vez de bufar esse bicho Arrombado Que eu não quero mais No meu time Apesar dele ter um alho É isso que eu vou fazer na próxima Ok Ok Sobrevivi Ok Ganhei Tranquilamente Gostei do cenário desse cara Hein velho Queria um desse Ovelha Perfeito É hora da gente começar A mudar algumas coisas por aqui Você vai bufar Você e você Você entra Será bufada também Porque você vai ficar bastante tempo Pode comer Um pepino Quem? Ninguém Eu não me importo De dar pepino pra galera E você Como vai ficar um tempo aí Fica com isso aqui Tá bom Azulão Podia ter dado pra um desses dois Né Agora só preciso bater Level 2 Nesse bicho aqui Né E a gente vai Pivotear Pra o que? Não sei Isso foi ruim pro meu lado Mas Eu também Tenho As minhas Armas Escondidas Cartas Embaixo da manga Topeira Gosto Eu seria muito insano De tirar um besouro Pra colocar a topeira Seria Agora que eu falei Eu percebi Banana Pode ser bastante interessante No meu time Ele vai ser de invocação E a gente Vai querer Quem que vai invocar Aqui pra caralho Amigo invocado Não Amigo nocauteado Mais um trompete A saiga Que tá dando trompete E ela vai bem Com o time De invocação Cara Que interessante Amigo comprado Vai ser ou o peru Ou o tubarão Que vai receber O buff do macaco Maluco aqui A gente só precisa Opar esse macaco Pelo amor de deus Come uma banana também Vamos estragar O jogo dos caras É isso Qual que é a parada Dessa banana Invoca um macaco 4 barra É um bagulho bem bom Essa banana Não queria falar nada Principalmente agora No começo Estragou meu bicho Fela da pita Mas tudo bem Porque o macaco Vai fazer um estrago O peixe vai morrer E ainda assim Eu vou perder Por causa da merda Da banana Desse macaco Aí Tá Come banana também É isso Nice Nice Demais Já podemos Pivotear Azulão Vai bater 3 Não quero mais Que isso Você não Vai bater 3 Sinto muito Esse é o time A gente vai esperar Pegar um tubarão Ou peru Pra vender Esse brother aqui Sago imperador E o tubarão Já vai sair Insanamente gigante E os times Aqui de De atirar de longe Tá me ferrando Né velho Isso é triste Vejo que você também É um grande Detentor de saguís Imperador Mas não foi o suficiente Preo Hum Antes de atacar Não Eu sou mais a cobra Por causa de invocação Né Sou mais Colocar isso no peixe Talvez Que ele vai ficar Por um certo tempo Aí Tigre Branco É bom demais É É Acho que agora É hora de pivotear Pra esse tigre branco E girar Pra ver se a gente Pega esse nosso tubarão Tá aí Inclusive É Eu podia Ah Eu não precisava Ter girado mais uma vez Não Eu podia ter vendido isso Será que eu vendo O tigre E o sagui Pra pegar Não Vamos com calma aí Tá de boa A ovelha Tá ficando forte Ainda bem que eles jogaram Na pessoa certa Esse cara Tá pivoteando A impressão minha Essa cobra Parece que tá No lugar errado Né E Ainda assim Eu vou perder Empatar Empatar Não Eu perdi Por que Cara Mas que merda Velho Tá bom Agora eu só vou dizer Uma coisa The beast Will Catch O bicho vai pegar Come alho Tubarão E Mais tubarão E Mais tubarão E eu não posso perder essa E vaca E depois alguém Que invoque Invaque Cara Eu acho que meu time Tá forte Tá assim Pensando aqui Um pouco Parece Tudo bem O cara deixou a baleia na frente Acho que ele não entendeu Como que funciona a baleia Né Isso foi horrível Pro meu lado Essa minhoca Precisava morrer Muito Essa minhoca Morreu Tá suave Ainda teve um macaco Aí Ok Ok Tubarão Tá de boa Mas eu acabei de perceber Que meu time não é tão bom Quanto eu achava Vem você Vem você Tigre branco Eu sei que ele é bom Mano Eu sei Mas E eu Ah Eu vou perder esse chocolate Porra Eu podia ter upado essa ovelha Quer saber Não Vale mais a pena isso Duas comidas tão boas Né Será que vale mais a pena A vaca Eu compro o tigre de volta E fico nisso mesmo Que jogada insana Que jogada burra Mas é pensando no momento Cara Se eu achar essa naja Seria bem interessante Essa cobra Ou o piruzão Delícia Também é uma boa Legal Feliz com meu time Esse piru não pode ser snipado Apesar que com certeza Ele vai ser Né Tem muito time de sniper Tomou-lhes Mamou-lhes Já era Graças a Deus Ele não snipou O meu tubarão Vamos matar Esse bicho Não vai rolar né Vai rolar com o peixe E depois o tubarão Vai ter que fazer a limpa A questão é Ele tem condição De fazer essa limpa Eu acho que tem Levou mais um Levou um 11 Flam Acabou Beleza Até agora funciona o tubarão A gente tá vendo isso Piruzão Come 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 Essa foi a play Eu tenho que fazer Um jeito desse piru não morrer Cara Eu nem preciso Na moral Trocar esse azulão De lugar Ou trocar ele de unidade Porque ele já tá com uma banana Ele meio que invoca Talvez eu trocaria Por aquele estegossauro Né Pode ser bem interessante Porque eu perdi Do estegossauro Então Eu fico meio traumatizado Com isso Nossa senhora Ai meu Deus Perdi Já era Eu tô achando Que eu não vou chegar No 10 essa semana Porra Vamos aí Mais um Gosto Não gosto De nenhum de vocês dois Por favor Vão embora Gosto Gosto E é isso aí Você fica na frente mesmo A gente vai ser Os bambus inapropriados Aquele bambu Que nasce com uma forma Assim Um tanto arredondado Daí com um cabeçote Na ponta Daí a gente fala É Bambuzão Que não pegou muito bem Pra você Nice Adoro começar ganhando Vamos fazer umas coisas Mais apelonas O Time de invocação Foi de zoeira Né A gente já percebeu isso Vou falar pra você aqui É Eu até aceitaria uma formiga A gente upa na próxima Ela possivelmente Não tem o ouro pra girar Achei que tinha Péssima troca Mas tudo bem Tá Ok Bela troca Perfeita troca E mais uma vitória Que a gente consegue Tranquilamente Por causa dos besouros Que são os bichos gigantes Juntaria você Odeio a Dory Eu achei que era um peixe Desse amarelo Mas não Era a porra da Dory Entra aqui Entra aqui E é isso aqui Esse é meu time Tem um pouco de vergonha dele? Sim Mas Ele existe Né Ele pelo menos é o meu time Cara Que pica-pau Arrombado Na moral Velho Como Como o cara Teve essa sorte Meu Deus do céu Eu devia ter pensado Nisso também Por que você faz isso Comigo O jogo Mano O jogo quer que a gente Vá pra isso Novamente Né Mas não Sei lá Eu vou deixar a ovelha aí Só pra ver até onde a gente chega Não vou pegar besouro 3 Acho que não importa muito O azulão pode ser Que ele caia no 3 O besouro não Vai cair no 3 Ok Por favor Não tenha um pica-pau É tudo que eu peço Não teve o pica-pau O que que esse cara fez? O cauteado invoca 2 Ah ele rouba né Porra Me roubou Perfeitamente Mas tudo bem Tudo mal Tudo mal Podia ter tido uma banana Eu nem posso comprar banana ainda Azulão Vem aqui Flamingo 2 Eu quero Não Não Certamente que não Eu acho que a gente vai chegar mais longe Se a gente tiver um time Que atire coisas Saiga Amigo no cauteado Mais um de trompete Porra velho Quem que faz umas coisas legais De trompete aqui Que eu tinha visto Recebe o efeito coco Ah O Gnu Ah mano Tipo assim Nada a ver né Nada a ver Colocaria uma pulga Talvez É um bicho bão Acho que eu tiraria o besouro E boto a pulga logo E aí Ela é nocauteada Ela faz É Entra aí pulga Faz a boa A gente tá pivoteando aqui Sinta o clima tá Foi pro caralho a pulga Mas quase que tudo bem Não foi tudo bem Claramente não foi tudo bem Por que que ele me matou Ah tá Não tinha vida suficiente O jogo tá me trolando Eu acho que é isso Na moral velho Quem que são minhas unidades Que vão ficar Tipo a pulga e o azulão Quem sabe E eu coloco um pavão Já passou o momento do pavão velho Não tem nem o que falar sobre isso Mais azulão É isso Vai entrar um peixe tropical Pra tropicar no meu Bilal E é isso Cara Que time merda né É o famoso que te meteu Por que que a ovelha ficou aí Eu não entendi Eu já tô meio desesperado Você sacou isso né O melhor bicho dele Era a Dory Tá E a formiga ficou no fundo Deixa o dislike Eu já não tô Já não tô raciocinando legal Velho Nessa aqui Vamos fazer direitinho Aqui a coisa Baleia Não quero Topeira Cara É isso É isso aí Eu sei que a topeira é ruim Tá ligado Até compreendo Esse conceito aí Mas Vamos colocar o lince Porque eu tenho umas criaturas upadas Você vai upar E eu vou guinar o time inteiro Pra fazer A vaca pode começar a vim já No próximo Não Daqui a dois turnos Ainda tem que chegar lá né Por que que o peixe ficou aí Eu vou me bater velho Não Por que que Ai não Você não devia ter comido esse bicho Ok Não Logo a abelha Puta merda Ok Eu ainda tô com fé A abelha se cancela E você Ganha Por causa que você tem uma abelha Nossa Foi uma das piores vitórias Na minha vida O lince vai ficar Você vai vazar Ponga E vai vazar Ela tá com 10 barra 10 Então Quem vai vazar é a formiga Você entra na frente Você vai ser upado Porque não tem mais nada Pra fazer E você vai receber Isso aqui E você vai ser upado Porque eu não tenho mais nada Pra fazer Esse é o time Que venham as vacas E os waffles Eu vou depender Muito disso Vaca O cara debulhou Meu time inteiro Já mano Mas eu debulhei O time inteiro dele Também E ainda assim Eu perdi Eu só tenho um de vida É O husky O husky O husky é uma criatura Que existe Eu não devia ter colocado Isso no lince Agora que eu percebi Poderia ser um husky Vai entrar no time Só que não veio Então eu acho que Eu vou tirar Vou suer E colocar um pica Calma Eu vou gerar mais uma Vai que vem um husky Não vê Porra do husky Por que esse jogo Me odeia Velho E Eu vou girar mais É isso Mano E rezar Pra eu não perder nessa Que eu Tenho quase certeza Que vai acontecer O rinoceronte É um bicho da hora Até Mas Ele apareceu No momento errado E Cara Vamos lá O azulão Tá em último Talvez ele não devesse Tá em último Legal Que você vai quebrar isso Mas Horrível Se você matou Meu peixe tropical Ok 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 Empate No limite Não quero a pulga Inclusive muito pelo contrário Vou guardar isso aqui Porque vai que vem uma vaca Né Eu quero esse peixe tropical No 3 velho Sendo bem sincero Eu quero não Eu quero uma vaca Ou um husky Que eu vou colocar 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 no lugar Do lince Não Eu vou colocar aqui Não é o momento Do husky Todo mundo sabe disso Esse lince Vai vazar Eventualmente O husky Vai ficar Podia me dar Uma vaca Se ele comer O husky Ele dá para os amigos Que não tem comidinha Isso inclui ele mesmo Creio que não Lino Para 3 amigos Não Porque esse tem comida Ele só pulou Tudo bem Agora eu perco né Bate nele Boa Boa Ruim Ruim Boa Horrível Perdi Acabou o jogo Eu tive muito azar E eu fiz várias Foi duas coisas Que aconteceram juntas Muito azar E burrado ao mesmo tempo Ah bicho Eu vou pegar a chinchila Eu vou pegar a chinchila E eu vou pegar o azulão Novamente E é isso Vamos ser As panelas Não tem um filme Que é esse nome Panelas mecânicas Daquele cara Que abre o olho Do outro E frita um ovo Sei lá Puta que Mas como que essa pega Tá Por causa do azulão Já comecei perdendo Legal Comecei É o verbo correto Comecei Eu ia falar Já comeci Come isso Legal Legal Bela troca Que vocês fizeram Não 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 Empate Ok Vou ganhar minha vida De volta Tá bom Manda um pica-pau Alguma coisa boa Não Rola não Ah velho Espiga azul Vai entrar você Eu ainda não vou te upar Ainda não vou te upar E vai entrar um pug Ainda Pra que? Não Vai entrar esse peixe dourado Plum Plum Óbvio que ele vai ganhar Sete buffs Dos azulões Aí tudo bem Esse é o time E óbvio que o cara ia ter Exatamente quanto de vida Precisava pra me matar E eu vou Perder fodamente Legal Legal Eu vou pra você Me dá uma coisa boa Não é bom Colocar mais um desse Pra Esperar que caia Nessa água imperadora Apesar que eu sei que nem um Os dois caíram Nice Saiu o imperador Cara Eu não sei O que eu vou fazer com ele Mano Vou ser bem sincero aqui Com você Ainda empatei Ainda tive a pachorra De empatar Por causa da ordem Que eu coloquei os bichos Tá Azulão Semi de graça Juntaria aqui Pode ser? Pode Pode ser Também você Entra aqui Entra aqui Entra aqui Minhoca Minhoca Cara Se a gente tiver uma minhoca A gente vai poder dar maçã Isso Então foda-se É isso Tá Você tem que acertar Nessa unidade Perfeito Poderia ter guardado o abacaxi Porque todo mundo sabe que o Pica-pau Mais um abacaxi É um bicho Bem cuzão O cara tá pivoteando Ele vai ganhar É impressão minha Ele vai ganhar Nossa Que time arrombado Desse cara Guaxinim Eu gosto até do guaxinim Mas não o suficiente Pra querer colocar no meu time Precisava muito do sagui É uma realidade Você também Podia vir um abacaxi Come isso aqui Sagui Já que você não vai fazer merda Nenhuma Vai pelo menos ganhando Eu vou Eu vou ficar travado Por causa do sagui Se ele tivesse um abacaxi Ele tinha matado Pelo menos essa formiga E eu teria ganho Talvez Eu ganhei ainda Legal Legal Mas Não boto muita fé Na minha vitória Só bicho merda Colocaria o lince No lugar Da chinchila Que é um bicho Arrombado E ainda perdi Grana Que ela poderia ter me dado Banana É bom O waffle é bom Lince 2 É uma maravilha da terra Tá falado Cara Eu tiro O sagui Coloca o macaco Poderia upar esse peixe Só pra ganhar um level up Legal Legal O time tá sendo formado aí Esse sagui Vai ter que vazar Esse peixinho Eu vou tirar ele na próxima Vou só upar aí Pra ver o que vem Legal que sobreviveu E eu levei dois do cara Perfeito O time tá Ficando Ficando concreto Eu diria Peixe Baratex Ainda vem a merda Do peru Desculpa Virar carioca Por um segundo Mas Quando eu fico puto Às vezes eu viro carioca Abacaxi Galera Abacaxi Começa no pica-pau Talvez no lince Seria uma boa Não sei Ai sagui vai me fuder Quem que eu colocaria aí No meu time Que é bom Grande dúvida aí Legal Legal Não sei Já Ferrando Mas ele também O meu lince vai sobreviver Mas o cara tem um tubarão gigantesco E eu perdi Eu só tenho uma vida Duas Esse é o time Tá Eu vou ter uma vaca gigante Você não tá nem ligado Não Foda-se É isso aqui Como é que eu vou botar o wafer na vaca Se ela vai tirar os negócios Sacrifícios precisam ser feitos Você entendeu E eu vou deixar o lince gigante E vai entrar o husky Ou se vai No lugar do falcão Do rapa Ou no lugar do pica-pau Pica-pau Você teve seu momento de brilhar Agora é pra ganhar E eu quero o wafer Ou vaca Ou esse bicho upado também Pode ser uma boa Ou você Ou você Tá bom Muito provável Que eu vou perder esse turno E muito provável Que eu vou perder o outro E perder o jogo também Vai lince Faz a Faz a boa Isso foi horrível O falcão não chegou nem a atacar E o cara tem uns bichos gigantes Ele já tá muito mais na frente Do que eu Pá Pá Dá um wafer Não deu wafer Não deu a porra do wafer Não posso dar comidinha pra ninguém Então vai ser isso Novamente rezar Pra gente não perder Que eu acho que é um tanto difícil Essa minhoca Cara bem que você podia Ele vai sobreviver E levar a minhoca junto Nice A vaca fez a boa Agora Vaca 2 e wafer Não vem né Não vem vaca Não vem wafer Come isso Vem só esse bicho aqui E é isso A gente não Meio que não ficou Nada mais forte A vaca tá um tanto Pesada velho 17 barra 14 Ai podia ter matado Hein velho Podia ter ficado sem essa Vai vaca Vai vaca Nice Nice porque o time do cara Também não era flor Que se cheirasse Husky 3 É uma realidade Isso E essa vaca Vai ficar enorme Talvez Pô o Lins Tá ficando grande Até mano Eu acho que se eu Ganhar essa Eu tenho chance Cada vez que eu ganho Eu tenho mais chance De passar pra próxima Não vai acontecer né Calma Talvez eu falei cedo demais Vai acontecer Nice Mano Eu vi aquela minhoca gigante Já fui ficando com medo O jogo tem que ser bom Pra nós Tudo no Lins Essa é a ideia Husky 3 Pedir Pedir pra Deus Wafer de novo Pra gente tacar na vaca Ok Vai vir um bicho gigante Também O nosso time Ele é Bem consistentezinho Tem isso Eu olhando assim Eu acho que eu ganho Por que eu não ganharia Desse time desse cara Tipo alguém explica Né Tirei Tirei Quase que eu perco Ficou ali no limite né A cara da pimenta Come isso Vamos buffar esse Lins Mano Até o amanhã Podia vir uma vaca Dois né Ele é mais interessante Eu não posso dar comida Pra ninguém É o Wafer novamente Cara O Lins Tá quase batendo 50-50 Legal Nice demais Foi um round Que deu uma Uma subida aí Nas coisas Uma melhorada O Lins Vai fazer um estrago Esse pica-pau Vai me dar uma zoada Cara Se ele levar o polvo Eu tô feliz Levou o polvo Mais uma pra nós Quase que eu fiquei Assustado por um segundo Falcão Não tá na hora De ele upar Seria legal Se ele upasse? Seria Você vai bater 50-50 Logo menos Né Lins também Seria muito bacana Se ele upasse Essa é uma boa comida Não tem como negar E é isso Talvez eu trocasse O azulão por uma cobra Mas ele já tá tão forte Mano Que eu acho que nem faz Tanto sentido Mas o Husky Cara Tá fazendo serviço Nice Demais Por que que essa minhoca Tem isso Eu não entendi Isso vai me ferrar um pouco Essa vaca precisava ter matado Esse bicho E a gente ganha Quanto? Tô no 8 Bem legal Esse Lins vai pegar 50-50 agora Possivelmente Então Nossa Segunda linha É a vaca Eu gostaria muito mais De ter uma vaca 2 Do que um Wafer Tá? Se eu tacar isso Ela não vai pegar Mas eu poderia ter O Lins 3 Que ele vai atacar A soma dos níveis Sendo bem sincero Vale muito mais a pena E você sabe disso também Esse é o time Lins 50-50 Foi um time um tanto Diferenciado Né? Eu espero não perder agora Porque eu tô chegando Num lugar interessante Esse polvo tá muito grande Mais do que eu gostaria Ai Nossa Isso foi Não Eu ia falar que isso Tinha sido perfeito Ai 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 Não Perdi Perdi por muito pouco Nossa Que time arrombado O polvo acaba sendo melhor Que o Lins Porque o povo Ele é um Lins Que broca várias vezes Apesar que o Lins Brocou mais Puta merda Eu tinha tanta esperança Foi um time bom Mas Esse vídeo Eu já gravei 51 minutos Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E Mano A gente ganhou Duas semanas passadas Para perder todas essas E Até mais Adeus